Música Oi pessoal, tudo bem? Estou aqui novamente com a minha tia Denise Perdigão para uma receita muito especial e ela vai explicar para vocês o que a gente vai fazer. Então, hoje nós vamos de scones, os biscoitinhos tipicamente ingleses que caem muito bem no chá da 5. E diga-se de passagem, são os prediletes da rainha. Só de ter a presença dela aqui, eu acho que o vídeo já merece um like e não se esqueça de se inscrever aqui no canal para acompanhar os próximos vídeos. Vem com a gente! Para essa receita você vai precisar de 250 gramas de farinha de trigo, 220 ml de leite, 40 gramas de açúcar, 5 gramas de fermento biológico em pó, 80 gramas de manteiga sem sal gelada, uma pitada de sal, 150 gramas de uva sem semente, você pode usar mirtilo também se preferir, raspas de 1 limão, nesse caso usamos limão siciliano, mas você também pode usar o limão comum. O preparo dessa receita é bem simples, primeiro nós vamos misturar a farinha, o açúcar, o fermento e a pitada de sal. Feito isso nós vamos acrescentar a manteiga e como ela precisa ser gelada, fica mais fácil se você partir ela em cubinhos antes. Nós vamos mexer até que tenhamos uma farofinha como vocês podem ver pelo vídeo. Depois disso nós vamos misturar as raspas de limão. Agora é hora de acrescentar o leite. Ela acrescentou tudo de uma vez porque ela já sabia a farinha com que ela estava trabalhando, mas como há uma variação muito grande, é melhor você acrescentar o leite aos poucos e parar quando você ver que a massa já atingiu essa textura que vocês estão vendo pelo vídeo. Agora também nós já podemos acrescentar as nossas uvas. E vamos mexer até que ela fique bem espalhada na massa. Nós vamos precisar agora de um plástico filme. Vamos polvilhar farinha para a massa não grudar nele. Vamos colocar a nossa massa, polvilhar mais farinha para ela não grudar no plástico e embrulhar a massa bem direitinho nesse plástico. Vamos passar essa massa para uma forma e colocar na geladeira por 30 minutos. Agora nós vamos polvilhar farinha já na forma que a gente vai levar para o forno, virar a nossa massa e fazer os cortes. Vamos polvilhar um pouco de farinha também na parte de cima da massa. Para fazer os cortes, você pode brincar e fazer da maneira que você preferir. Não precisa ficar tudo certinho. Você escolhe o formato e vai seguindo. Como a massa não está completamente redondinha, os cortes foram sendo feitos de forma irregular. Isso não tem problema nenhum. Agora nós vamos levar para o forno pré-aquecido a 200 graus Celsius por 20 minutos. Para fazer uma cobertura para enfeitar os scones, nós vamos usar uma xícara de açúcar de confeiteiro e suco de meio limão siciliano. Como eu já disse antes, você também pode usar o limão comum. Já o açúcar de confeiteiro, se você substituir, ele não vai ficar igual. Nós vamos mexer até que tudo fique bem homogêneo, como vocês podem ver no vídeo. Depois de 20 minutinhos, nós vamos retirar do forno para finalizar. Colocamos aquela cobertura num saquinho de chup-chup, fizemos um buraquinho bem pequenininho na ponta e agora nós vamos desenhar em cima dos scones. Ele é como se fosse um bolinho bem leve, fácil de fazer e fica uma delícia. Se fizer essa receita, me marca lá no Instagram e vejo você no próximo vídeo. Tchau!